E aí pessoal, beleza? Meu nome é Roberto, eu sou de Brusque, Santa Catarina, e eu venho aqui trazer pra vocês não uma, mas duas skins, cara. Uma do Xbox, outra do Play 4, que eu comprei aí na Pop Art Skin. Olha, ótima qualidade, fácil aplicação, e são lindas. Recomendo pra todo mundo, beleza?